BANDA FLOR DA BAIXÃO Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar, se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Apoio Everto do Corte